E acabo de postar mais um ensaio lindo que vocês estavam pedindo aqui do Botec Prime. Me fala se vocês gostaram, eu vou deixar aqui a foto. Quem comentar vai ganhar um beijinho, viu? Então, vou estar lá respondendo vocês. Gente, hoje eu não podia começar o dia de outra forma, a não ser falando desse amigo querido que é o Hélio, que manda os tênis mais lindos da vida pra mim, pro pretinho. Minha gente, ó, eu uso baixinho de plantão. Eu amo pegar esses tênis assim, ó, com saltinho. Tá vendo? É um mais lindo do que o outro. Ô, minha gente, vocês queriam esses tênis? Me digam. Eu disse, Hélio, quero mostrar a coleção nova que você não tem aqui em casa. Olha isso aqui também, tô indo malhar com isso aqui. Ai, minha gente, são vários. A cama não deu pra todos, não. Assim, ó, vocês querem também ter esses tênis de vocês aí na sua casa? Me fala, minha gente, é só pra quem quer, vá. Ah, porque o Hélio arrasa. É um tênis mais lindo do que o outro, mais estiloso do que o outro, ó. Ave Maria, eu amo isso aqui, que chama logo a atenção. Quando a pessoa chega, ó, e passa o tênis, chega primeiro do que a pessoa. Vocês querem ter esses tênis? Quer saber como? Vou contar pra vocês. Todo mundo pergunta qual que é o meu perfume aqui, ó. Deixa aqui, gente, é isso aqui, o meu perfume. Ave Maria, esse perfume. O melhor perfume da vida que o Hélio podia mandar pra mim, ó. Gente, ele é muito cheiroso, é tudo de bom esse perfume. Minha ave Maria, ô, macho chique, às vezes eu tenho pena de tirar ele da caixinha, acredita? Meu pai mandou, eu escolhi esse daqui. Calma, macho, já estamos indo. Mas como eu sou, tem... Gente, ele vai mandar outra remessa agora, né, pretinho? Pro Natal e também pro Ano Novo. Ó, eu acho engraçado quando eu mostro assim os tênis, que vocês já sabem quais são os meus, quais são os de pretinho. Que é mais o perfil de cada um, ó. Esse aqui mesmo é meu, esse aqui é meu também, ó. Já esse aqui é dele. Ele ama o estar também, ó. Assim, pra vocês que amam também. E sabe o que é melhor de tudo? Que agora as pessoas que vão estar seguindo ele, vou deixar aqui o Instagram dele, que vocês já estão pedindo muito. Vão estar concorrendo a 10 pares de tênis. Esses mesmo que a gente usa, tá? Então, ó, deixar aqui o Instagram dele. Eita cara, ousado, viu? Baixou a janela. Ó, deixar aqui o Instagram dele pra vocês seguirem bem muito, tá? E concorrer a esses sapatos. Então, só vale pra quem estiver seguindo ele a partir de agora. E pra quem também vai curtir a foto dele que eu vou botar aqui e comentar aí embaixo. Agora não adianta chegar pra mim e dizer, Ai, Luquinhas, queria tanto ganhar esses tênis. Ô, minha gente, que cai do céu e só chuva. A sua hora chegou. Sabe como já pensou estar arrasando agora Natal, Ano Novo, nessas festas de final de ano? Segue ele aqui bastante. Também vamos ajudar ele, meus amores. Porque ele já está chegando também aos 800k. Tá? Então, posso contar com vocês, meus melhores. Por favor, vamos seguir ele aqui bastante. E eu estou muito feliz em saber que esses tênis vai ser de vocês, minha gente. Bem chique pra arrasar. Ave Maria, tomba de xereca. Vamos com força? Espero vocês lá agora. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje acontece o nosso Canto Eu Pago Aprenda. Então, quero muito. Vou deixar aqui o número de contato, tá? Pra todos os cantores do Brasil inteiro mandarem os seus vídeos. Que hoje vamos selecionar cinco cantores, tá? Então, o nosso Canto Eu Pago Aprenda está de volta. E vocês vão amar hoje, que eu estou bolando um monte de coisa bacana que vai acontecer no nosso programa. Então, pra você que é essa oportunidade de mostrar o seu talento. Chegou a hora. Deixar aqui o número de contato e caminhar os vídeos que eu vou estar selecionando hoje. Ei, enquanto o programa não começa, vamos fazer a nossa esquenta aqui. Então, quero ver se vocês são cantores debaixo do chuveiro. Ou se são cantores talentosos mesmo, igual a mim. Faz seu vídeo e me marca que eu vou repostar. Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor, escuta seu coração, por favor. Hoje tem canto, eu pago a prenda. Quero viver algo novo, faz o coração a ver de novo, fazendo todo medo desaparecer. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a estrela do céu. Sai de tua tenda. Pai, eu quero ouvir a voz de um amigo. Se você destruir esse meu coração, não tem outro lugar pra você morar. Melhor cuidar como se fosse eu. Até porque ele é mais seu que meu. Essa casa é sua casa, pode jogo, ela é pra você. De casa, Deus anjo. Amor de rapariga, não vinga não. Não tem sentimento, não tem coração. Eu sei que logo ele vai perceber. Essa é a diferença entre nós tuas. Todo homem quer uma mulher só sua. Tô esperando ele lindo de você. Amor de rapariga, não vinga não. Não tem sentimento, não tem coração. Oh Rita, volta do gramada. Volta Rita que eu perdoa a patada. Oh Rita, não me deixe. Volta Rita que eu me tiro a queixo. Tem muito casal fingindo que se ama. E muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar. Um romance desapegado. Neném, se você destruísse meu coração. Não tem outro lugar pra você morar. Melhor cuidar como se fosse eu. Até porque ele é mais seu que o meu. Foi papo, foi papo. E o jogo virou papo. Coração superou papo. Não tá mais aqui quem sofreu. Seu gostoso, seu gostoso, gostoso. Gostoso sou eu de quatro na tua cama. Vitor não pode farir rebola na sua piroca. Na sua piroca gostoso. Vou virar bichinha do mato. Pra comer você todinha. Como logo eu, Luquinha. Juntando. Juntando. O antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Sei que você gosta de brincar de amores. Mas, ó, comigo não. Comigo não. Não sou eu, vai ser quem o amor deu. Só você não percebeu que só tem eu. O destino do coração não vai ser prego. Na parede pra você ser um martelo. E pô, 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 pô. Sempre batendo e pô, pô, pô. Olha que tá doido. Olha que já chegou aqui pra gente selecionar os vídeos. Terminado de selecionar, na verdade, já tem alguns. Ó. E não para de chegar mensagem. Bubu tá vindo também me ajudar hoje. Camila tá na correria do boteco. Entendeu que tem uma pessoa aqui, ó, que mandou 840 mensagens. Misericórdia, minha irmã. Essa eu vou ver, viu? Meu pai do céu, ó. Amores, mas muito obrigado. Ai, eu fico tão feliz que vocês participam. De tudo que a gente pede aqui pra vocês fazerem. Que Deus abençoe a cada um. E vamos selecionar agora. São seis participantes. E eu sei que vocês vão arrasar muito, viu? Já, já o programa começa. Olha pra aqui, Mari. Pelo amor de Deus, amigo. Olha pra aqui. Deus, benzoi. Vocês não param de mandar mensagem. Então, meu amor, vamos saber se vocês são cantores bons mesmos ou do chuveiro. Olha pra aqui, Mari. Não para, ó. Obrigado, amores. Obrigado. Olha pra aqui. Tô com saudade de você, debaixo do meu cobertor. De te arrancar suspiros, fazer amor. Tô com saudade de você, na baranda, em noite quente. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. E aí E aí E aí Amém. 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 Céu. Amém. 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 adiantando que não vai ser fácil escolher quem vai levar os prêmios pra casa. E o próximo participante é o seguinte, é o Júnior Siqueira, lá de Recife. Se faz sentir, faz sentido. Canta aí, Júnior! E de vez em quando uma noite sentimento sem nenhum te amo e você é nítio lembra a gente no começo a minha língua não volta no seu peito sentimento sem nenhum te amo e você é nítio lembra a gente no começo a minha língua dando volta no seu peito pode ser como ela antes que eu deixo que eu deixo pode ser como ela antes que eu deixo que eu deixo que eu não vi você nem a gente eu tô apaixonada tem uma pessoa na tela que você é fraco não, pelo talento dele eu tô falando cadê o talento? olha esse sorriso olha esses dentes lindos a voz dele de mulher cabelo perfeito afinadice isso deve gastar um euro de peroba da poxa olha o euro de peroba passa na sua cara meu filho vem cantar no meu ouvidinho nota 10 nota 8 pra você recalcado caralho gente ó vou dizer uma coisa a vocês eu amo estar aqui nesse lugar mas jamais queria estar indo de vocês porque eu confesso que se eu tivesse aí como jurado eu colocaria todo mundo assim ó e cantar bem cantar bem cantar bem que eu não sabia dizer que eu tô falando aí você é hipócrita ainda pelo Natal eu não sou hipócrita não fala a verdade fala você daria 10 cumbos que você reprova eu queria que todo mundo ganhasse tem algum problema peraí eu tenho que entrar nisso e dizer gente por mim todo mundo leva 10 mas você não sabe a humilhação ó vamos a próxima participante da noite ela é muito doida minha gente Juliana Silva de São Bernardo do Campo ela fala o seguinte Ju ela deu uma frase bem poética viu o amor me deu a vida e pela vida darei o amor canta aí Ju mas eu sei Jesus te olha e te vê e diz filho eu vou te socorrer do pó das cinzas eu vou te levantar sou o teu Deus e é só meu nome clamar sei que os sonhos se perderam no caminho e estar sozinho me entregue a solidão mas sou o Deus que tudo pode tudo ver esse momento essa tocou lá no fundo sem palavras sem palavras olha voz muito suave muito calma eu senti a presença de Jesus agora no momento assim eu senti falta de uma voz mais potente mas não deixa ele tocar no coração de todos nós aí você cobra um som mais potente mas não deixa ele tocar no coração de todos nós Ju minha nota pra você é nove e meio minha filha eu não dou vinte porque eu não posso mais é dez pra você tá bom vocês vão interagindo aí comigo que é muito importante eu saber o que vocês estão achando do programa de hoje tá a nossa próxima participante Jaqueline Lopes de Brasília o amor tudo bem também concordo viu com você Jaqueline vou sair pra beber hoje eu não tô legal mas tá mas tá demorando eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem ver pra ver se acontece de você e de mim e a parte de você que sobra não vai me acompanhar eu vou deixando eu vou deixando o pão que em cada mesa que eu sentar em cada outra mulher e o que é que tem você tem alguma coisa com as mulheres mas eu queria ver uma barba queria ver um sorriso masculino queria ver uma tente mas vamos lá toca violão isso me conquista eu gostei mas eu sou que ela pode mais é uma pedra que precisa ser lapidada ela já é lapidada não peça ela eu vou dar nove porque eu sei que ela pode mais para de ser contra mulheres não sou não sou super a favor nove minha querida e o nosso penúltimo participante da noite é Dan Ferraz lá do Salvador um beijo Salvador se Deus é por nós quem será contra nós é com você Dan sabe que o povo comenta sempre que eu presto pouco e você já enganou muita gente nem tenta de novo nem chega tão perto vai ser perigoso eu e você o beijo der certo mas você chegou e o beijo rolou e a noite passou e a gente acordou olhando pro teto o nosso reflexo sem roupa o peixe morre pela própria boca como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira quando a malandra se apaixona no tranqueira quando foi sério que era pra ser brincadeira como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira quando a malandra é homem né olha o homem tocando violão muito sem graça com esse óculos eu acho é um cheiro estiloso olha a criança gostei é um pouquinho sexy não acha não ele tem atitude ele tem uma boca de uma coisa de tipo uma coisa pode dizer o que é nota 10 vamos ver junto 10 8 10 como é que se cheira eu só gosto de comer 10 interessante quando é homem você não dá uma nota boa porque eu sou assomente você não é eu tenho pra que a gente tem que ir pra julgar os participantes eu tô aqui pra julgar e curtir as pessoas que estão no meu canto e pago a prenda é antiprofissional tá demitida porque me trouxe meu amor porque você vai demitir alguém é o lucas assim o papai noel e vamos a nossa última participante da noite Nanda Batista lá de Salvador nunca mude o que te faz raro é com você Nanda contando são 126 cabides e no guarda-roupa um grande espaço seu deixado não deixado o que faço estou eu aqui bem no meu canto futuro levando o meu roubado tô negociando com a solidão tô tentando convencer que ela não fique não e se vai negociando com a solidão só me cobrem esses juros no final na estação e se vai eu nem quis te ver de malas prontas levando o que eu temia suas roupas e minha alegria eu nem quis te ver de malas prontas Cristiane do céu é uma deusa uma logana uma feita cabelo de anjo voz de anjo tudo de anjo essa mulher me impressionou viu a mais a mim mais por que isso não eu também gosto de mulher gosta não nota 10 amei tem presença de palco ela tem presença de tudo não vamos focar no talento da menina tem presença de palco tem futuro eu não vi maluco tem futuro tem futuro comigo Cristiane é agora é agora é agora é agora a linha do apresentador minha gente bruno usculpiam bruno orfim bruno 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você arrasou, minha princesa, que Deus abençoe, o importante é competir. Cantor Ciri Cavalhais. E você competiu tão bem, e é por isso que você leva nossos prêmios pra casa. Cantor Ciri Cavalhais, vem dar mal. Canta mais uma aqui pra gente, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, gente, é o tempo pra tudo. Luquinhas, meu amor, um beijo no seu coração, amei participar desse quadro tão divertido e tão incrível. Que Deus abençoe sua vida, agradeço todo mundo que votou em mim. Eu tô um pouquinho rouca, mas nada que me impeça de deixar todo o meu amor aqui pra vocês. Um beijo, gente, Deus abençoe mais uma vez. E se você quiser participar do próximo aí, ó, fica de olho. Beijo!